Juliana, pelo seu acolhimento. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando hoje, em alusão ao Dia Mundial da Visão, a palestra com o seguinte temática, Saúde Ocular em Tempos da Covid-19. Dizer que é um grande prazer, doutor Vasco, você estar aqui conosco, nosso parceiro. Vamos fazer a sua introdução. Não vou nem tomar muito tempo nessa introdução, porque o tempo nosso já é curto, o seu horário também, mas seja bem-vindo. Eu queria só falar, me apresentar. Sou Maíra, para quem não me conhece. Sou psicóloga sanitarista e sou na Diretoria de Políticas Estratégicas e na Coordenação do Projeto Boa Visão, juntamente com Beatriz Andrade, que faz parte da equipe, e Valéria Medeiros também. E aí, a diretoria fica responsável com as ações relacionadas ao cuidado e essas políticas transversais. Na diretoria, nós temos dez políticas estratégicas. Dentro delas, estamos com a coordenação do Projeto Boa Visão, que é uma lei estadual, em que a gente promove assistências oftalmológicas, com óculos corretivos, quando necessário, à nossa rede escolar. Então, aos alunos, professores e servidores da rede estadual de ensino. E aí, nós temos essa parceria com o doutor Vasco, com a Fundação e com os demais serviços. Está entrando aqui também nossa equipe, nossas parcerias com as unidades pernambucanas de atenção especializada, que são as UPAES. Desde 2015, o projeto, junto, em parceria, e Andréa Franklin está aqui conosco, que é a superintendente da diretoria, fazendo com que o projeto se expanda. Hoje, nós já realizamos 113 mil consultas aos alunos e professores e servidores da rede estadual de ensino. E já fornecemos 72 mil óculos para a nossa população-alvo. Então, o Estado está indo no caminho certo, descentralizando serviços voltados na urgência, emergência em oftalmologia, trabalhando com a promoção e prevenção também, doutor Vasco. Então, hoje, a gente quer dar as boas-vindas para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Doutor Vasco, a gente vai fazer agora a sua introdução, para você dar continuidade à sua palestra. E, no final, a gente abre para as perguntas, faz um debate aí com você. Seja muito bem-vindo, todos e todas, e muito obrigada. Então, gente, bom dia. Como a Maíra falou, meu nome é Beatriz Andrade, também faço parte da coordenação do projeto Boa Visão, estou aqui trabalhando como técnica. Então, assim, vou falar um pouco do currículo do doutor Vasco, justamente para reforçar a importância do debate baseado em evidências científicas. Então, o doutor tem uma formação gigante, extremamente aperfeiçoada, e isso promove tanto o ganho de autonomia para o usuário, quanto o aperfeiçoamento dos profissionais, quanto para a gente na gestão, para a formulação de políticas públicas. Então, o doutor Vasco é graduado em medicina pela Universidade de Pernambuco, ele tem doutorado em oftalmologia e ciências visuais da Universidade Federal de São Paulo, e tem pós-doc pela Universidade de Quebec, no Canadá. Ele também é membro da Academia Americana de Oftalmologia, é membro da Associação Panamericana de Oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio. Atualmente, ele atua como diretor médico da Fundação Alteno Ventura, é secretário-geral da Sociedade de Oftalmologia de Pernambuco, vice-coordenador do Programa de Residência Médica em Oftalmologia e coordenador da pós-graduação do Departamento de Oftalmologia da Fundação. Então, assim, é com esse vasto currículo que a gente inicia o debate tão importante para a saúde ocular no Brasil e no mundo. Então, seja bem-vindo, doutor Vasco. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Maíra. Obrigado, Beatriz. Em nome de vocês e a todos da Secretaria de Saúde de Pernambuco, agradeço o convite, agradeço as palavras carinhosas aí. E, realmente, hoje é um dia muito interessante. A gente vai falar um pouco... Hoje é o dia mundial da visão. Então, nada mais apropriado do que a gente estar falando um pouquinho sobre saúde ocular em tempos de Covid. A gente vai ter outros temas que a gente vai conversar também. E vocês fiquem muito à vontade de fazerem perguntas no final da palestra, tá certo? É realmente hoje que a gente vai ter aqui um bate-papo. Vou trazer algumas informações para vocês, para poder ajudar no dia a dia de todos. e fiquem muito à vontade, tá certo? De fazer... A gente sabe que ela fica um pouquinho mais isolada, mas fiquem muito à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. Eu vou compartilhar aqui agora a minha tela. E a gente vai começar a apresentação. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, vocês me avisem. Então, bem, hoje a ideia é a gente falar um pouco sobre oftalmologia e Covid-19, né? A gente vai ter uma agenda aqui, a gente, de aula, que a gente vai falar um pouco sobre essa situação epidemiológica da saúde ocular no Brasil. Falar um pouco dessa... das doenças mais comuns que levam a quadros de cegueira. A gente vai falar um pouco sobre saúde ocular na conjuntura da pandemia, o que é que mudou, o que é que a gente fez de ações, o que é que a gente teve que modificar. A relação do Covid em si com os olhos, né? Se tem alguma relação, se não tem, se é frequente, se não é, se leva a cegueira, se não. Algumas mudanças no protocolo de atendimento que a gente acabou realizando devido a essa situação. E também falar um pouquinho sobre os cuidados com a visão para a manutenção de uma boa saúde ocular. Então, a situação epidemiológica no Brasil, a perda de visão, ela leva a uma piora na qualidade de vida das pessoas. Lógico que, hoje em dia, é uma pessoa que tem uma deficiência visual ou tem uma perda de visão. Existem diversas maneiras de você reabilitar essa pessoa à vida em sociedade, né? Para essa pessoa ser uma pessoa economicamente ativa, ser uma pessoa ativa no sentido de uso de computadores, de celular, de se locomover. E aqui a gente tem um centro de reabilitação da Fundação Tino Ventura que a gente tem uma grande experiência com isso. Mas a gente sabe que a perda de visão leva, não diminuindo a qualidade de vida, leva algumas restrições. Além de ter grandes impactos assistenciais ao Estado, né? Esse paciente acaba se tornando mais dependente do Estado, não só financeiramente, mas do ponto de vista de saúde também. Então, isso traz não só impactos sociais, mas traz impactos financeiros também. Alguns conceitos importantes em relação à perda de visão é quando um quadro de cegueira é reversível ou irreversível, né? Reversível é quando a gente tem algum tipo de tratamento que a gente consiga reverter o quadro de cegueira. E após esse tratamento, a gente faz com que o paciente, ele volte a enxergar normal. Irreversível é quando, mesmo com algum tratamento que a gente faça, a gente já não consegue mais reverter o que o paciente perdeu. Então, são quadros mais graves e que muitas vezes, no começo, são assintomáticos. A gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente. Eu costumo falar que uma das principais causas de cegueira, na verdade, é a dificuldade de acesso ao médico oftalmologista, né? Existe, inclusive, um projeto do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para a introdução da oftalmologia na atenção básica. Apesar de, por, às vezes, alguém, quando a gente conversa e soar, mas, poxa, uma especialidade tão específica na atenção básica. Mas a oftalmologia, ela é uma especialidade que abrange um grande número de pacientes. Então, a gente costuma dizer que a gente tem uma das poucas especialidades na medicina que a gente cuida assim que o paciente nasce, porque a gente, o paciente, toda criança, quando nasce, ela tem que fazer o teste do olhinho, até pós-mortem, porque a gente tem ainda a questão do transplante de córnea, em que a gente pode fazer a captação da córnea de um paciente que veio a falecer e que ele é um doador de órgão. Então, é uma especialidade que tem uma grande demanda, é uma especialidade que tem um número de pacientes que precisam ser atendidos muito grandes para que, justamente, se evite que os pacientes tenham algum problema de visão. Existe uma falta realmente de métodos oftalmologistas em várias cidades, isso não é um problema só da oftalmologia, isso é uma dificuldade do nosso país, que é um país de dimensões continentais, e existe a dificuldade de acesso pelo SUS também. Mas é muito importante que a gente combata profissionais não médicos e consultas casadas com ópticas. Como é que a gente faz isso? Melhor fiscalização e o paciente tendo acesso ao médico oftalmologista. A gente sabe que no interior, muitas vezes, e não só no interior, mas até em Recife mesmo, a gente tem muitos profissionais não médicos que eles acabam fazendo o exame de vista, como chamam, as ópticas também que oferecem. Então, a gente sempre gosta de alertar a população, então, muito cuidado com esse tipo de situação. Muitas vezes, pode até ser um médico, mas que não é proibido o uso de venda casada, você pode até estar usando óculos que não tem necessidade, e precisa tomar muito cuidado com um profissional não médico que faz esse tipo de atendimento, porque o exame oftalmológico, ele não é só exame de vista, não é só exame de grau. O olho, ele é um órgão complexo, para vocês terem uma ideia, existem cerca de 10 ou mais subespecialidades dentro da área da oftalmologia. Então, tem um médico que cuida só de catarata, tem um médico que cuida de retina, tem um médico que cuida de glaucoma, problemas de córnea, problemas de tumor ocular, neurooftalma, enfim, uma diversidade de situações. E se você faz só o exame do grau, várias doenças podem passar desapercebidas. Então, o exame oftalmológico, ele não é só exame do grau, ele é o exame do grau, a medida da pressão ocular, a realização do exame de biomicroscopia, que a gente vai apartar frente do olho, e o fundo de olho também, para a gente ver as doenças que podem estar afetando dentro do olho. Então, é muito importante, sempre quando alguém for procurar um médico de oftalmologia, certificar que ele é um profissional médico, que isso é um ato médico, e de que ele é especialista em oftalmologia. Entre as principais causas de cegueira, elas podem variar de acordo com a realidade de cada país. Isso é um dado da Agência Internacional para Prevenção de Cegueira, que é a EAPB. Cerca de 90% dos casos de cegueira estão presentes em países de baixa e média renda. Então, mostrando que existe uma relação direta entre o nível de desenvolvimento econômico de um país e a questão do acesso à saúde ocular. Então, para vocês terem uma ideia, em economias de mercado estabelecidos, desenvolvidos, as cegueiras, devido à catarata, correspondem a 5% das cegueiras. Em países de regiões mais pobres, isso corresponde a 50%. Isso aqui, a gente está falando de uma causa de cegueira reversível, que é a catarata. O paciente, quando ele não tem nenhuma outra comorbidade, e o paciente, quando ele não tem nenhum outro problema, ele pode, operando a catarata, ele restabelece a sua visão completamente anormal. Então, é muito importante que hajam políticas de combate a essa cegueira reversível, porque ela vai depender dessas medidas preventivas e curativas, e não só da detecção, mas da aplicação efetiva das soluções. Como o Maíra falou, não adiantava de nada se a Secretaria de Saúde fizesse um projeto para identificar os problemas de visão nos estudantes, e não tivesse um programa que desse os óculos. Então, ela mesma falou, foram mais de 70 mil doações de óculos. Então, isso é fundamental, porque não adianta a gente criar demanda se a gente não consegue resolver o problema. Então, essas medidas, essas políticas públicas, elas são muito importantes para não só detectar, mas também para tratar. Infelizmente, os dados brasileiros, eles são muito escassos. Então, muito do que a gente tem, hoje em dia, de dados, é de literatura internacional, está certo? Mas a gente vai trazer algumas informações aqui para vocês. Então, quando a gente fala em crianças, cerca de... A cada mil crianças, entre 0,5 e 0,6, elas têm algum tipo de deficiência ou de cegueira. E, nesse sentido, o teste do olhinho, ele é fundamental. E é lei em muitos locais já. Então, toda criança, ela é obrigada a fazer o teste do olhinho. Ela é fundamental para a prevenção. O que é o teste do olhinho? Então, aí eu mostrei a vocês, tem uma foto de uma criança, em que, quando você vê de um olho, você vê um reflexo dentro do olho, na pupilazinha branco, e outro reflexo vermelho. Quando a gente tira uma fotografia que aparece aquele reflexo vermelho, isso é normal, está certo? Quando aparece esse reflexo branco, isso pode ser sinal de alguma alteração. Eu estou dizendo assim, pode ser, porque não se assustem. Às vezes, eu pego o paciente, doutor, eu teria uma foto minha e estou com a mancha branca, o que é? Às vezes, dependendo da angulação, você pode pegar a região do nervo bólico e ficar branquinho. Mas, enfim, em crianças, a detecção de... Na verdade, a não detecção do reflexo vermelho é um sinal de que pode ser que a criança tenha nascido com algum problema, alguma patologia, que pode levar a uma cegueira e também a restrivida. Então, por exemplo, catarata, congênita. Tem crianças que podem nascer com catarata. Glaucoma congênito. Opacidade de corno e tumores intraoculares. Então, se um paciente tem um tipo de tumor chamado retinoblastoma, que é um tumor que, se não for tratado precocemente, o paciente pode vir a perder o globo ocular cedo. E, se não cuidar, isso pode ter até repercussões no sistema nervoso central e o paciente vir a óbito por conta disso. Então, isso mostra o grau de impacto. E é um exame barato. Todo pediatra tem condições de realizar. O oftalmologista também faz esse tipo de teste do olhinho. E nada mais é do que utilizar um aparelho chamado oftalmoscópio para detectar se a criança tem ou não reflexo vermelho. Mas, a principal causa de cegueira em crianças nada mais é do que erros de refração. O que é isso? O óculos, a necessidade do óculos. A miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. Então, por isso que a idade ideal para fazer campanhas de triagem é sempre entre 0 e 6 anos. Porque até os 6 anos é quando você tem o desenvolvimento completo da visão da criança. Então, se você tem, muitas vezes, o que a gente chama de ambliopia ou o que alguns chamam popularmente como olho preguiçoso. Às vezes, a gente vai examinar um paciente adulto e quando a gente vê, ele enxerga bem de um olho e não enxerga bem do outro. E a gente não vê nenhuma alteração que justifique isso. Mas, quando a gente vê o grau, tipo um grau, um olho, o paciente não tinha grau e o outro, ele tinha um grau muito forte ou de hipermetropia, ou de miopia, ou de astigmatismo. E aí, o que é que o cérebro da gente entende? Um olho está focado e o outro olho está desfocado. Então, o olho que está desfocado, ele não tem fixação. Ou seja, ele não consegue olhar próximo, olhar próximo, não, olhar fixo num ponto. Então, o cérebro entende que aquele olho, ele meio que não é importante. Então, ele não desenvolve da maneira adequada. Então, por isso que é importante isso para que a gente identifique precocemente essas crianças. E também, muitas vezes, muitas crianças, às vezes, são ditas como preguiçosas, que não querem saber de ler e escrever, que não querem estudar. E, muitas vezes, nada mais é do que um simples óculos. Então, essa é a principal causa de cegueira em crianças, são os erros de refração. Em adultos, a gente tem essa ordem aqui no Brasil. Primeiro, erros de refração, que, como a gente falou, é um quadro reversível. Ou seja, o paciente coloca os óculos, está resolvido o problema. Ele não tem mais dificuldade para enxergar. Catarata, que também é reversível. O paciente operando e não tendo glaucoma, não tendo problema de diabetes, não tendo nada, o paciente volta a enxergar. Já o glaucoma é irreversível. A gente não consegue recuperar retinobatia diabética, também dependendo do grau, é irreversível. E a degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina e que também, dependendo do nível que chega, é irreversível. Então, no eixo de refração, como a gente falou, além da miopia, hipermetropia e astigmatismo, a gente tem a pré-miopia, que é a famosa vista cansada. Todo mundo, a partir dos 40 anos, vai começar a ter um pouco mais de dificuldade para perto. Então, a gente começa afastando um pouco o braço, afastando um pouco o braço, e chega uma hora que o braço não tem como esticar mais, e aí a gente tem que usar uns óculos. O que acontece é que, às vezes, tem pessoas, por exemplo, que tem miopia. O miopia, ele enxerga muito mal de longe, mas o miopia enxerga muito bem de perto. Então, às vezes, o miopia, o que é que ele faz? Ele começa a tirar o óculos para enxergar bem de perto. Então, muitas vezes, isso é muito impactante. Porque imagina uma pessoa com 42, 43 anos, em plena capacidade produtiva, em plena atividade econômica, de repente, não conseguir mais ler, não usar o computador, nada. Isso é muito impactante. Então, isso é importante ter programas também de acesso ao médico oftalmologista e aos óculos por conta disso. Porque isso é uma importante causa de cegueira. E outra coisa, você vai falar, mas doutor Vasco, mas não é cegueira. Se a pessoa bota óculos e depois fica boa, não, é cegueira sim. Porque até a pessoa não usar óculos, ela vai estar impactada. Se a pessoa tem um miopia de menos 5, a pessoa não consegue nem ler uma letra grande, a pessoa não consegue pegar um ônibus. A pessoa pode conseguir ver de perto, com alguma dificuldade, mas isso vai trazer impactos para a pessoa e que a pessoa pode ter dificuldades até de se inserir no mercado de trabalho, até de estudar. Então, tudo isso é impactante sim. Os adultos, como a gente falou, a catarata, que é uma causa reversível. E o que é a catarata? Nada mais é, aqui tem um corte do globo ocular, vocês veem aí, tem um nome grande chamado cristalino. O cristalino é como se fosse a lente natural dentro do olho da gente. Então, muitas vezes, a gente vê nessa fotografia, esse reflexo, essa mancha branca, a pupila branca, isso aí, na verdade, é um grau de catarata já bem mais avançado, tá certo? Normalmente, a gente não quer que chegue nesse estágio. Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia na cirurgia de catarata, é uma cirurgia muito segura, com baixo índice de complicações, com baixo índice de infecção. Quanto mais precoce a catarata for feita, mais cedo a gente vai trazer esse paciente de volta à visão normal, menos complicações vão ter, e mais rápida vai ser a recuperação. É uma cirurgia rápida, não é uma cirurgia simples. Eu sempre gosto de dizer aos pacientes, não existe nada simples. Não quer dizer que uma coisa seja rápida e que ela tenha bons resultados, que ela seja simples. É uma cirurgia complexa, que exige treinamento, mas que você, basicamente, o que você faz, você insere uma canetazinha dentro do olho, aspira esse conteúdo, como tem na fotografia, no número dois, e depois a gente coloca uma lente intraocular, que muitas vezes o pessoal chama de cristal, para poder corrigir esse problema da catarata e o paciente volta a enxergar se não tiver nenhuma outra comorbidade. A gente tem no Brasil cerca de 120 mil casos novos por ano, casos novos de catarata. Então, a gente tem uma demanda muito reprimida aí, realmente, de catarata. Os projetos de catarata com segurança ao paciente, eles são fundamentais para que a gente diminua a espera por isso. E como a gente falou, tem que ter a cirurgia de catarata, mas a gente tem que ter os óculos. Por quê? Quando a gente opera a catarata, o paciente vai continuar enxergando mal para perto. Lógico que hoje em dia existem tecnologias de lente que se colocam dentro do olho, que permite que o paciente fique se enxergar para longe e para perto. Mas, infelizmente, essas lentes ainda têm um custo muito alto. E muitas vezes, a gente tem dificuldade de trazer isso para a nossa realidade do SUS. Então, se você opera a catarata e o paciente, ele depois não tem acesso a um óculos de perto, dependendo do quanto ficou de grau residual, esse paciente pode sim ter dificuldade para perto. Então, é importante que tenha esses projetos também de catarata associados com a questão dos óculos. O glaucoma, como a gente falou, é uma doença irreversível. Aqui eu trouxe uma imagem simulando um pouco de como é uma imagem normal. E aí, logo acima, à direita, a gente vê a partezinha preta, o campo de visão diminuindo. E aí, ficando a visão tubular. E depois, fica totalmente preto, que é o glaucoma avançado, que leva a uma segreda total. Então, o glaucoma, o problema dela é que é uma doença completamente assintomática. O paciente, ele pode ter, voltando o glaucoma, e ter aquela imagem ali, ele não sentir nada. Ou então, ele não perceber que ele tem a perda de campo de visão, que às vezes é difícil de você perceber. Então, esse é o grande perigo do glaucoma. Por isso que, a consulta com o médico oftalmologista, ele vai ver pressão, ele vai ver fundo de olho, ele vai perguntar sobre o histórico familiar de glaucoma ou não. E através desse exame, a gente consegue ver se existem sinais que podem ser de glaucoma ou não, e aí a gente vai precisar fazer às vezes alguns exames para poder detectar se o paciente tem realmente algum glaucoma ou não. Como a gente falou, leva a uma perda de campo de visão. Basicamente, para vocês entenderem, a gente tem uma imagem com nervo óptico normal, que é esse circulozinho rosa na frente, e vocês veem no outro que é um círculo branco, então perdeu a cor, está pálido, as fibras nervosas do nervo óptico, elas foram destruídas por conta da pressão intraocular alta. Então, é importante que esses exames, e o paciente pode chegar aqui no consultório, se ele chegar nesse estágio que está aqui na foto, acabou, não tem mais o que fazer. Às vezes, a gente controla a pressão para tentar evitar que ele tenha piora ainda maior da visão. Então, a gente pode, hoje em dia, tem vários colírios, tem cirurgias que podem ser feitas para esse tipo de glaucoma. A retinopatia diabética, que é causada pela própria diabetes, é um quadro irreversível também. O controle da glicose é fundamental, é o fator de risco mais importante, que é fundamental ser batido nos pacientes. Mas é importante que todo paciente diabético, ele tenha acesso ao médico oftalmologista, se for até de preferência um especialista em retina, mas se não, um oftalmologista geral tem condições de detectar alguma alteração. Então, o paciente, quando ele tem diabetes de tipo 1, ele deve fazer, pelo menos nos 5 anos após o diagnóstico, tem que fazer um tratamento, tem que fazer uma consulta com o médico oftalmologista. Porque normalmente tipo 1 são crianças que são diagnosticadas, então não tem tempo de ter alguma alteração dentro de 5 anos. Já o tipo 2, normalmente já em adultos, muitas vezes a gente não sabe quanto tempo o paciente é diabetes. Então, no momento que tem um diagnóstico, tem que ser feito uma consulta com o médico oftalmologista para avaliar se tem alguma alteração ou não. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas opções de tratamento que evitam a cegueira, desde tratamento com medicações que a gente injeta dentro do olho, além do laser, além de cirurgias que podem fazer com que a gente reverta quadros de cegueira realmente. Mas, infelizmente, às vezes a gente pode chegar no quadro mais avançado. Então, aí está o exemplo de uma retina normal e de um exemplo de uma retina com o quadro de diabetes, com essas manchas amareladas que são edema de mácula. Isso é uma simulação de como seria mais ou menos uma imagem num quadro mais ou menos assim de diabetes. O paciente ficaria vendo assim. Mas pode levar uma cegueira total também. A degeneração macular relacionada à idade é, como o próprio nome diz, é uma doença da mácula que é a região central da retina. É a região central responsável para a gente ver os detalhes das cores, das letras. E como o próprio nome diz, o principal fator de risco é a idade. Além disso, tem cigarro, que é um fator de risco, tem um caráter hereditário também. Mas não se tem muito o que fazer para evitar a cegueira pela degeneração macular relacionada à idade ainda. Mas é importante que você tenha consulta regular, é fundamental, porque se você identifica, basicamente a gente tem duas formas de degeneração macular, uma forma seca e a úmida. A forma seca, a gente não tem tratamentos específicos para isso. Existem algumas vitaminas que a gente passa, que teve um estudo que foi feito alguns anos atrás, mostrando que diminuía a chance da doença progredir. E a forma úmida, que hoje em dia a gente tem tratamento com aplicações de remédio dentro do olho, e os pacientes têm acesso a esse tratamento, que é um tratamento de alto custo, mas que tem os pacientes que o SUS hoje tem acesso a esse tratamento aqui pela Fundação Altino Ventura em parceria com a Secretaria de Saúde e a gente consegue reverter quadros de cegueira. O problema todo é que esses pacientes precisam fazer injeções múltiplas, 3, 4, 5, 6 aplicações por ano e infelizmente é uma quantidade muito grande. E essas injeções não servem só para degeneração macular, servem para diabetes, para derrames ou acusão venosa e para outros problemas. Mas, com a modalidade de tratamento que está em evolução constante, a gente cada vez mais vai conseguir evitar a cegueira por esse quadro. Existem vários estudos genéticos que estão sendo feitos, medicamentos novos que estão sendo analisados para que a gente possa reverter esse quadro. Então, a degeneração macular o que acontece? Como é atingir só a região central da visão, ele leva essa mancha bem no centro. E isso faz com que o paciente tenha realmente dificuldades. Um paciente de degeneração macular relacionada à idade, DMRI que a gente chama, ele dificilmente vai ter um quadro de cegueira com uma laupoma ou retinopatia diabética, porque ele sempre vai estar conseguindo visualizar ao redor. Mas a visão central dele vai ficar muito prejudicada. E ele pode chegar a um quadro que a gente chama de cegueira legal. O que é isso? É quando o paciente enxerga muito mal e ele não consegue ver aquelas letras grandes quando a gente coloca na tabela do exame. Então, esse paciente, apesar de ele ver a letra, ele é considerado um quadro de cegueira legal. E aqui vale um parêntese também. Muitas vezes, se você vê um paciente, uma pessoa que é deficiente visual, e ela às vezes olha uma hora no relógio, ela às vezes está andando de bengala e de repente olha a hora no relógio, não quer dizer que aquela pessoa não seja cega, ela está fingindo usar a bengala, tá certo? Então, tem que tomar muito cuidado hoje com isso. Inclusive, existe até um movimento da bengala verde que é para pacientes que têm visão subnormal, que são pessoas que conseguem andar, conseguem pegar um ônibus, tudo, mas elas não conseguem ver tão bem. Então, às vezes, ela tem uma restrição de campo visual muito importante e ela precisa estar usando a bengala, mas às vezes ela consegue contar um dinheiro, ela consegue ver uma hora no relógio, ela consegue ver uma imagem no celular muito próximo. Então, é importante todos terem essa noção de que existem diferentes graus de déficit visual e o paciente pode estar necessitando usar algumas varinhas daquelas de ir para aquela locomoção, porque aquela varinha o que é que serve? Ela serve para ver se tem algum objeto que o paciente, pela perda de campo, pela déficit visual que ele tem, pode ser que ele não identifique e ele acaba se acidentando, desde um buraco até um poste, até um orelhão, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é que aconteceu na conjuntura da pandemia? as patologias oculares realmente elas têm pouco relacionadas com risco de vida. Então, o que aconteceu no começo foi que fechou geral e realmente os pacientes que tinham doenças graves na visão, eles acabaram ficando um pouco órfãos no começo. Então, a gente, tanto aqui como no Roupio também trabalha, a gente estabeleceu e assim, não só aqui, mas no Conselho Brasileiro de Oftomologia e na Sociedade de Oftomologia de Pernambuco, a gente saiu criando certas diretrizes para poder orientar os médicos ou oftomologistas de como se comportar nessa situação. Então, a gente tem um grande número de pacientes com doenças que podem levar à perda da visão e a grande maioria deles são idosos ou têm comorbidades diabéticos, hipertensos, então, ou seja, o grupo de risco que estava dizendo fique em casa e você não pode sair de jeito nenhum. Mas muitos deles, infelizmente, precisam de tratamento continuado. Então, a gente ficava naquele dilema, o paciente vem ou não vem? Então, foram criados diversos critérios, critérios se o paciente era olho único ou não, quando tinha sido alguma visita de tratamento e a gente, quando foi possível, a gente entrou em contato com alguns pacientes para saber como o paciente estava. E a orientação que a gente sempre dava é se o paciente está bem, está estável, vamos aguardar, até porque no começo a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar parado. A gente não sabia se ia voltar em junho, em julho, em agosto, setembro, não sabia como é que ia ser. Então, foi tudo muito dinâmico e tudo indo se amaldando de acordo com as necessidades. e no início todas as cirurgias e consultas foram suspensas, exceto cirurgias de urgência e consultas de emergência e como a gente falou, a gente tentou fazer uma análise personalizada das doenças para o atendimento durante a epidemia. Inicialmente, a gente tentou atender só os abaixo de 65 anos e de acordo com a gravidade. Eu atendi pacientes de 80 anos durante a epidemia, atendi em março, em abril, mas eram pacientes que estavam com quadros graves, pacientes que estavam sem enxergar bem e que talvez não tivessem grandes comorbidades. Então, eles decidiram ir ao hospital e muitas vezes a gente conseguiu fazer atendimento online e a gente conseguiu resolver um problema do paciente. Então, em relação ao COVID-19 e os olhos, a gente sabe que existem relatos no começo de conjuntivir, inclusive estava entre os sinais e sintomas da COVID-19, existe realmente em todos os estudos que vem mostrando e falando de achados oftalmológicos em pacientes com COVID-19, a conjuntivir é o primeiro deles, o olho vermelho, a sensação de coceira, mas isso não é uma situação específica da COVID-19, mas sim da virose. É muito comum pacientes com quadro viral, com quadro de gripe, terem conjuntivite, certo? Então, não é uma conjuntivite diferente, diferente da zika, que todo mundo ficou muito assustado, porque quando a gente teve a zika, a gente teve aquela especificidade da questão ocular, mas em relação à COVID-19, a gente ainda não teve nada específico como teve na zika. A gente teve alguns achados de inflamações oculares, pacientes que tiveram algum problema que foi relacionado à COVID-19, algumas alterações na retina, mas que foram alterações reversíveis que não levaram a um quadro de cegueira. Então, o que a gente tem hoje são os achados que ocorrem em outros quadros virais inespecíficos, não tem nada específico do olho que aconteceu por conta da COVID. E também, a gente não observou, tanto aqui na Fundação como no Rope, que são dois grandes emergências oftalmológicas e nos outros locais, conversando com outros colegas do Brasil, inclusive, a gente não teve uma epidemia de conjuntivite, por exemplo. Lógico que os pacientes, muitas vezes, eles não estavam indo aos serviços com receio de procurar o atendimento oftalmológico, mas a gente não teve um aumento do número de casos de conjuntivite nessa época. Em relação aos protocolos de atendimento, a gente tem um cuidado padrão, a gente tem reforço da higiene entre cada atendimento, até porque na consulta oftalmológica tem aquele aparelhozinho que todo mundo encosta o queixo, a gente teve um aumento do intervalo entre as consultas e a gente obedeceu as recomendações das portarias da Secretaria Estadual de Saúde e também do Conselho Regional de Medicina e atualmente a gente continua agendando com no mínimo de 15 em 15 minutos, está certo? Não com um intervalo menor do que isso. Além do uso de máscaras, protetores faciais, nos casos suspeitos de COVID, a gente tem sala de isolamento, a gente usa máscara, protetor facial, gorro, luva e o capote protetor, também nesse sentido. Mas no atendimento do dia a dia da gente, a gente tem utilizado a máscara dos protetores faciais, a gente colocou um protetor da lâmpada de fenda, que é aquele aparelhozinho que a gente bota como se fosse um microscópio, que fica como se fosse uma proteção maior entre o paciente e o médico, então fica mais ou menos assim, então não muda. A gente, lógico, higiene das mãos, conscientização do atendimento, intervalo dos pacientes, todos aqueles cuidados padrões. Então o que mudou mais com a gente é mais assim, só o cuidado maior entre uma cirurgia e outra. Em relação a cirurgias, todas as exeletivas tinham sido suspensas inicialmente e agora quando a gente voltou, a gente voltou, então todos os pacientes eles ficam de máscara dentro do bloco cirúrgico, que não era uma rotina isso acontecer. Quando a gente usa um oxigêniozinho, a gente só liga depois que a gente bota o campo cirúrgico em cima do olho do paciente, tá certo evitar de máscara, a gente prende tudo direitinho pra evitar que com oxigênio haja dispersão ou alguma botícula, alguma coisa. E toda anestesia geral, se ela for de urgência, ela é considerada covid-positiva. Então toda a equipe usa N95, a gente faz a esterilização completa da sala, entre um procedimento e outro. E se for eletiva, a gente tá fazendo RT-PCR quatro dias antes dessas cirurgias. Inclusive, o Estado tá fornecendo alguns kits, tá fazendo o treinamento da equipe e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito prática e muito rápida com os nossos pacientes aqui do SUS. Usa a telemedicina também é uma coisa que é um caminho sem volta. Não adianta. Isso que a gente tá fazendo aqui não deixa de ser uma telemedicina, a gente tá fazendo um ensino à distância. Isso vai ser cada vez mais comum. Já existia telesaúde antes, mas isso cada vez vai ser mais comum, vai ser mais utilizado e a gente não tem como voltar atrás. É uma nova realidade e que tem grandes benefícios, tem limitações dentro da nossa área específica da oftalmologia porque a gente usa muitos aparelhos para o exame físico básico, mas mesmo assim ajudou e ajuda bastante. Então, eu tô trazendo alguns dados agora da apresentação da doutora Camila Ventura que ela me emprestou. Tá falando um pouco do que a gente fez aqui no Fundação e no Rope para trazer para vocês o tema de novidade. Então, a gente sabe que tem um centro de reabilitação na Fundação com vários profissionais. Já existia desde a época da Zika, antes mesmo da pandemia, um sistema chamado MobQ, que é uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco com apoio do FACEP e com o do CETEN, que é o Centro de Informática, para que a gente fizesse acompanhamento dos pacientes com Zika através de um aplicativo chamado MobQ com a equipe médica e a equipe terapeuta, que essas crianças exigem um monitoramento contínuo. Então, às vezes, não tem como ficar vindo todo dia. Então, esse aplicativo ajuda bastante. A gente também já iniciou, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha iniciado um projeto de telemedicina, de teleoftomologia chamado DART, que é um software do Chile que foi fornecido para nós em que esses pacientes encerram a talhada, eles fazem os exames de retinografia com o técnico e um médico oftomologista especialista em retina, ele examina essas imagens em Recife e diz se o paciente tem algum grau ou não de retinopatia diabética e orienta. Esse paciente precisa fazer laser, precisa fazer tratamento, precisa fazer uma consulta ou então, se esse paciente diz, não, esse paciente basta fazer uma consulta ano que vem. Então, ele faz a consulta com o médico oftomologista generalista na unidade de serra e ele não precisa vir a Recife só para fazer uma consulta com um especialista em retina. Então, isso a gente traz grandes benefícios para a população e a gente ajuda a prevenir cegueira. Como a gente falou, a gente tem essa unidade em Serra Talhada que a gente já atende 23 postos de saúde da região de lá, a gente tem cerca de 100 pacientes por mês que são beneficiados com esse programa específico. A gente atende mais pacientes do que 100. A gente atende uma quantidade grande por dia. Na área de ensino também, a gente já teve mais de 600 médicos formados, então, a gente continuou com todas as nossas atividades de ensino, a gente já tem a Telesaúde, já tem a Rede Ruta que a gente já participa junto com outras equipes de oftomologia com reuniões mensais e a gente também fez atualizações, fez uma página no YouTube, a gente tem atualizações de web updates com professores nacionais e internacionais trazendo atualização médica oftomológica para onde o médico oftomologista ele estiver, se ele estiver no interior, se ele estiver na capital, ele vai ter acesso. No Rope, a gente criou o Alohope, que é um serviço de teleatendimento, teleorientação e teleassistência em que o médico consegue conversar com o paciente, aqui tem um videozinho, vou adiantar aqui para vocês verem, a gente consegue ver todo o prontuário do paciente, a gente consegue ver o paciente, quando o paciente tem um celular que seja apto, então assim, eu fiz vários atendimentos pelo Alohope, às vezes a gente ainda faz e é uma coisa que veio para ficar, provavelmente a gente deve estar evoluindo até para uma consulta híbrida, para talvez a gente tentar ver se o paciente ele, a gente faz um mix disso daí, teve um alto grau de satisfação dos pacientes e a gente consegue resolver muitos problemas, não como a gente falou, a gente tem muitos pacientes que tinham receio de ir a uma emergência, será que eu devo ir ou não? Então teve muito paciente que disse assim, ah, como foi bom falar com o senhor, doutor, o senhor me aliviou, eu, então agora eu vou, eu sei que eu tenho que ir porque o que eu tenho é grave, fica mais tranquilo em ir, ou então em não ir e a gente orienta, se não melhorar, procure, se não melhorar, volte a conversar com a gente e que a gente evitou que muitos, mas muitos pacientes evitassem aí a uma emergência sem necessidade desse período de pandemia. As perspectivas futuras desse teletendimento, a gente deve estar, provavelmente isso deve evoluir para uma consulta híbrida, então o paciente, ele pode, imagina um paciente no interior, vem para fazer uma consulta comigo, faz os exames e aí ele precisa voltar outro dia só para mostrar os exames, então dependendo dos exames, eu posso fazer isso online, eu posso conversar com ele, discutir, basta você vir daqui a um ano, eu explico os exames para ele online, a gente não precisa ter que esse paciente venha só para fazer esses exames, traz um grande benefício à população de lugares com dificuldades de acesso, é uma contribuição na prevenção a seguir, como a gente mostrou com esses programas de telemedicina, vai melhorar muito o trabalho da equipe de saúde e a gente vai trazer muito mais benefícios à população de baixa renda que tem dificuldade com esses novos programas. em relação aos cuidados com a visão na manutenção da visão ocular da população, como a gente falou anteriormente, o grande cuidado, eu já estou nos slides finais, o grande cuidado que a gente tem que ter é a consulta com o médico oftalmologista, a gente tem que procurar um profissional capacitado que tenha condições de dizer se a gente tem ou não algum problema na visão, ele é o único profissional que está habilitado a cuidar da saúde visual, a gente sabe que no recém-nascido tem o teste do olhinho a ser feito, depois a criança na idade pré-escolar ela precisa fazer uma consulta com o oftalmologista para ver se ela tem indicação de óculos, quando vai nos jovens existem algumas doenças que podem afetar os jovens como o ceratocone, problemas na córnea, se o paciente tem histórico de cegueira na visão é importante também, no adulto a gente entra na presbiopia, no adulto jovem, no idoso a gente vai ter, aí começa a ter a catarata, a degeneração macular, além dos pacientes com as comorbidades, pacientes diabéticos, hipertensos, problemas reumatológicos, pacientes oncológicos, todos esses podem vir a ter algum problema na visão, então o cuidado com a visão para que o paciente tenha uma boa visão é sempre procurar um médico oftalmologista e estar sempre atento a essas consultas regulares para que não tenha perda de visão. Então aqui eu vou trazer só um videozinho de Mundial da Visão daquela associação de combate à prevenção à cegueira e do Conselho Brasileiro de Oftomologia. Obrigado. E aí, pessoal. Obrigado aí. Acho que me estendi um pouquinho, mas agora a gente deve ter um tempo para as perguntas. Parabéns, Doutor Vasco, com uma excelente web palestra, viu? Foi muito bem o slide, o vídeo, bem o objetivo, claro. Nós temos bastantes elogios no chat. De Marta, da saúde da criança, daqui da SES. Esses esclarecimentos são muito importantes. Parabéns, Mayara, Beatriz, Doutor Vasco, Tunes, excelente palestra, importantíssimo para os profissionais e usuários do SUS. Luiz Valério também dando os parabéns por esse momento tão importante. Graziella Nogueira, da SES. Mais Géries também, excelente. Talita, Joyce, Lima da Silva, bom dia. É de Caruaru, está aqui representando também. Também temos Beise, residente em saúde coletiva da primeira Géria. E Francisco, da Unidade da Saúde da Família, do Pejapô. Parabéns pela palestra muito esclarecedora. e outros comentários aqui que estão chegando agora. A Graziella da... Oricuri. É, de Oricuri. Ótimo. Bastante gente aqui dando os parabéns. De fato, não tivemos nenhuma pergunta relacionada, porque foi bem clara e bem objetiva mesmo. Tua Ueli. Eu só tenho a agradecer essa participação e desejo que de fato você possa participar de muitas outras aqui, porque nesse momento de pandemia, dessa questão do isolamento e outras partes bem interessantes que o senhor levantou na sua web da questão do paciente não precisar realmente se deslocar para fazer o exame, né? Tipo, no caso, ele pode fazer e no caso transferir para você e necessariamente não fazer essa visita de vocação grande, né? De um lugar para o outro. A gente ainda não conseguiu evoluir a um ponto de tipo o paciente não ser visto de maneira nenhuma pelo médico não precisar, né? Então, esse projeto de telemedicina que a gente tem em Serra Talhada, então, ele é visto pelo médico generalista ou oftalmologista geral. Ele faz os exames e o médico especialista em retina ele examina em Recife, né? Eu não tenho dúvidas que mais na frente daqui a alguns anos a gente vai conseguir evoluir para muito mais do que isso, né? A gente vai ter provavelmente uma máquina que vai substituir talvez as consultas gerais. Então, nessa máquina ele vai botar a cabeça ali, ele vai fazer vários exames e a própria máquina vai dizer se o paciente tem algum suspeito ou não e se ele precisa ir a um médico especialista ou não. Isso é questão de tempo. Quando é que isso vai acontecer a gente não sabe, né? Mas ainda é muito importante o paciente procurar o médico oftalmologista essas solicitações esses programas de telemedicina esses projetos todos vão facilitar muito o acesso nesse começo eu acho para especialidades. Então, imagina um paciente desse que é diabético e que o oftalmologista geral vê e ele fica na dúvida poxa, será que esse paciente tem que ir ou não para um retinólogo eu não tenho tanta experiência assim eu vou mandar. Aí lá vai o paciente sair de Serra Talhada pegar um carro de manhã cedo se ele for economicamente ativo ele vai parar de trabalhar ele não vai trabalhar naquele dia se ele for um idoso ele vai ter que ir com acompanhante que pode ser que tenha que parar de trabalhar naquele dia né? Então vai ter que ter o custo dele ir até Recife ser examinado e voltar e às vezes o médico dizer não, você está ótimo está tudo direitinho essas alterações que você tem a gente não precisa fazer nada vai só acompanhar controle sua diabetes e volta daqui a um ano então você evitar todo esse trajeto isso é muito bom entendeu? Isso é muito isso é de uma grandeza muito grande aqui na fundação a gente acaba tendo experiência muito grande com essa interiorização e a gente vê como é bom quando a gente tinha um projeto de fazer catarata na unidade cirúrgica móvel no ônibus era muito bom que os pacientes precisavam vir a Recife enfim mas esse programa que a gente percebe que a secretaria vem tentando fazer essa descentralização da oftalmologia que não é fácil isso vai ser fundamental para a gente ter polos no estado que seja uma referência nisso e a gente possa trazer esse benefício para a população Eu ainda vejo mais doutor Vasco ainda vejo que nesse momento de covid de fato é uma coisa que está se aprimorando muito talvez até bem mais rápido que a gente imagina esteja aí isso exatamente eu vi até aqui que teve uma pergunta de Francisco da USF Beja Flor do Mato Grosso né? Olha aí tá vendo fora do nacional ele pergunta e sou do Mato Grosso e nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade de teleconsulta nessa área essa é uma iniciativa local aí ou falta informação a nível nacional na verdade Francisco isso foi essa teleconsulta que eu mostrei do Alohope foi uma iniciativa muito pontual do hospital que eu trabalho privado aqui que a gente oferece esse serviço tá certo? A gente ainda não conseguiu transformar isso para SUS e nacionalmente não são todos os locais que tem isso ainda tem algumas dificuldades para a gente fazer isso mas é uma questão que em breve vai ter existe um médico de Goiás que ele consegue hoje ele de casa ele fazer uma consulta oftalmológica toda a distância mas o paciente ainda precisa ir a um consultório existe um técnico que coloca o paciente lá nas máquinas e ele consegue controlar praticamente as máquinas todas de casa então essas coisas isso vai ser evoluído muito muito mesmo tá certo? como você falou que já fazia isso com cardiologista isso já facilita bastante que você pode mandar um elétron alguma coisa nesse sentido então espero que com o tempo com a oftalmologia a gente consiga evoluir para isso às vezes é um oftalmologista geral que precisa fazer uma interconsulta com um especialista em Recife então ele pode até falar na descrição do exame dizer ó Vasco eu examinei um paciente eu não tenho aqui uma retinografia mas ele estava assim 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 a visão dele era tal e ele estava assim aí eu vou dizer fulano então vamos fazer o seguinte faça isso acompanhe ele de perto veja ele com três meses então isso vai facilitar eu acho que muito eu acho que a pandemia nesse sentido ela veio agilizar essa demanda que a gente tinha que ter existia muito receio muita ressalva da própria classe médica em relação à telemedicina inclusive eu tinha minhas restrições continuo tendo minhas restrições porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso para a gente também não a gente não dar um prestar um serviço ruim ao paciente a gente tem que ter muito cuidado com isso mas é um caminho sem volta é um caminho sem volta é um anseio da própria população e é uma ferramenta que só vai trazer só vai agregar cabe a gente da equipe de saúde todos os envolvidos em todos os setores privados e públicos definirmos como é que a gente vai trazer isso para a população da melhor maneira possível e da maneira mais segura e trazendo benefícios mas é um caminho sem volta isso eu posso fazer um comentário depois a gente também tem perguntas de vida do Vasco tranquilo eu estou tranquilo aqui tem mais perguntas ali no chat mas a gente também fez alguns também para fazer mas eu só queria agradecer a sua palestra eu acho que mergulhou na temática que a gente realmente vive aqui na luta enquanto o projeto Boa Visão enquanto essa parceria também com os serviços contratualizados no SUS que a fundação faz parte dessa rede também e aí a gente só se certificou mais ainda que o cuidado ele precisa ser feito desde o nascimento desde sempre né doutor Vasco exatamente sabemos que claro que a partir dos 40 anos precisamos intensificar esses cuidados mas que ele precisa ser feito desde sempre eu acho que o Brasil ele tomou uma conjuntura levando a importância da saúde ocular em âmbito mundial nacional acho que a gente estadual também a gente vem avançando enquanto estado acho importante trazer alguns pontos a gente aprovou em 2018 na resolução CIB o nosso desenho da rede em oftalmologia no estado de Pernambuco descentralizando os serviços conseguimos descentralizar as emergências oftalmológicas né que isso também isso foi um grande benefício da população grande isso e nós temos também as nossas UPAES né nós temos oito unidades pernambucanas de atendimento especializado com a especialidade claro que não é emergência é ambulatorial mas a gente tem o serviço né além do mais assim o projeto Boa Visão a gente trabalha as questões de promoção à saúde de prevenção de deficiência visual de cegueira a gente dá acesso ao público estudantil ao SUS né a porta de entrada muitas vezes é através do projeto Boa Visão porque a gente sabe que a população ela não tem renda suficiente às vezes a gente precisa de um óculos multifocal nós já encontramos crianças com seis anos de idade com 13 graus de miopia quer dizer ela não enxergava mas ela achava como você falou que enxergar era aquilo já nasceu com esse problema né muitas vezes têm esse diagnóstico de imperativo né de preguiçoso e aí vem o projeto para dar uma oportunidade para melhorar os índices né em relação a melhoria de evasão escolar de rendimento escolar e garantir uma melhoria no futuro dessa população é outro outro ponto também importante é importante enfatizar que o projeto Boa Visão ele é uma parceria entre saúde educação e o LAFEP não a saúde não vai fazer nada separado desses dois parceiros né a educação ela entra realizando a triagem da qualidade visual nessas crianças né e o LAFEP disponibilizando os óculos monofocal bifocal e multifocal porque também a gente atende alunos fora de faixa etária né então é uma amplitude assim enorme do projeto foi o primeiro do Brasil a fornecer também lentes multifocais através do LAFEP a gente vem crescendo aí em parceria com as OPAES e uma coisa também que a gente teve muito importante no período de pandemia foi os teleatendimentos doutor Vasco também realizamos aqui em parceria com a Telesaúde né os teleatendimentos para as pessoas com deficiência visual física, mental microcefalia então a gente já chegou a gente está a mais de 4 mil atendimentos com várias especialidades equipe multidisciplinar psicólogos neuropediatras fisioterapeutas TO enfim a rede inclusive do CER também a FAB faz né com a plataforma específica mas quanto rede voltada à saúde e o cuidado voltado para as pessoas com deficiência que não puderam por todo o grupo de risco se deslocar nesse período de pandemia e é algo que veio para ficar doutor Vasco né de fato a gente não tem mais como voltar atrás a gente está dando acesso a muita gente e a gente semanalmente tem atendimento no CER que são os centros de reabilitação né tanto dos níveis municipal que a gente também tem CER 2 no nível municipal e a nossa rede estadual que são os CER 4 que atendemos quatro tipos de deficiência então assim eu acho que a gente está infelizmente passamos muitos muitos anos dando um cuidado os devidos cuidados à saúde ocular né doutor Vasco mas agora eu acho que a nível nacional mundial e estadual a gente vem fortalecendo esse cuidado no estado de Pernambuco além de ter o programa saúde da escola né que é um programa que tem uma coordenação estadual que tem as coordenações municipais que a gente também promove ações em relação ao cuidado visual dessas crianças desses adolescentes no ambiente escolar então eu acho que a gente está no caminho certo né para e é um desafio muito grande sabe Maíra assim Pernambuco ele tem duas particularidades muito grandes primeiro que é um estado muito comprido então você tem uma região do interior e uma zona rural que o paciente tem muita dificuldade de acesso e além de ser uma referência então assim se a gente tivesse que cuidar só dos pacientes de Pernambuco a gente estava voando em céu de brigadeiro então assim a gente tem que estar muitos pacientes da Paraíba Alagoas eu tenho um paciente de Roraima paciente do Rio Grande do Norte né então assim enquanto não houver uma política nacional que diga assim olha não pode a gente sabe que o sistema de saúde é o único universal mas não é justo você ter todo o investimento do estado né capacitando contratualizando equipes e eu tenho na minha demanda aqui da fundação mesmo se eu for pegar a lista de espera tem muitos pacientes dos estados então o estado de Pernambuco além de tudo isso além do cumprimento tem por ser uma referência em medicina e acaba sendo referência em vários serviços né acaba que a população vem pra cá não só porque quer vir pra algo melhor assim como porque não tem nos outros estados isso serve pra reabilitação isso serve pra oftalmologia isso serve pra cardiologia isso serve pra não só isso não é um problema só da oftalmologia isso é um problema da medicina que não é um problema graças a Deus a gente tem uma referência nisso mas infelizmente isso acaba sobrecarregando e a gente acaba não dando o cuidado que é que é devido mas realmente essa descentralização que você falou da emergência isso é um passo muito importante né realmente a gente tinha uma emergência muito sobrecarregada aqui e com a abertura da emergência da UPA do Ibura isso veio a ajudar muito lá pra um serviço de qualidade melhor a fundação tem paciente que a gente ficava 12 horas aqui aguardando o atendimento isso não é justo por ninguém né e isso não a gente não consegue prestar um serviço adequado mas realmente as as barreiras são muito grandes os desafios são muito grandes mas eles aos poucos não sendo vencidos se a gente não começar não acaba nunca né a gente só constrói um prédio quando começa tanto tijolinho embaixo e os parceiros são fundamentais nesse processo tanto na rede intersetorial que também a saúde precisa muito da educação precisa da assistência né e internamente né nossa rede são os serviços contra atualizados conveniados né mas é a gente está expandindo mas claro obviamente que precisamos avançar mais nas ações de promoção e prevenção né e aí ela começa na questão primária mesmo tem inclusive perguntas relacionadas a isso que aí eu acho que a gente pode já direcionar e depois a gente volta pra eu tô vendo aqui Graziella Nogueira perguntou dizendo assim o teste do olhinho pode ser realizado pelo pediatra pelo que entendi com treinamento médico da unidade de saúde da família eu acho que ela votou isso estaria apto pra realizar o teste da criança nas áreas de abrangência pelo menos pra detectar mais precocemente algo relevante eu concordo com você Graziella totalmente entendeu a gente não pode esquecer de antes de eu ser oftalmologista a gente é médico né então assim o teste do olhinho como a gente falou é um oftalmoscópio que é um aparelho que infelizmente a gente não tem a prática e a rotina de usar no dia a dia na escola médica mas é um aparelho simples que você consegue detectar se tem teste vermelho ou não lógico tem que ter um treinamento pra isso tem porque você precisa saber como é que usa como é que mexe o que é vermelho e o que não é alterado mas eu acho que sim acho que se todo médico da saúde da família ele fosse capacitado a estar apto a fazer esse teste do olhinho na verdade todo pediatra ele consegue fazer então onde uma criança nasce teoricamente tem sempre um pediatra mas a gente sabe que nem sempre é assim a criança pode nascer num local em que às vezes não tem um pediatra que vai fazer o parto é o médico do curso de saúde então ele tendo essa condição de fazer isso acho que ajuda bastante sim a gente já inclusive eu já dei aula pra o programa de residência médica de saúde da família aqui em Recife a convite de Isabel que é uma colega minha de turma que é uma das coordenadoras do programa e que eu acho que cada vez mais a gente tem que estar trazendo esse mundo da oftalmologia pras unidades básicas pra que a gente tenha esse conhecimento básico e entenda o que é grave o que não é e o que pode ser resolvido deixa eu ver se tem aí ela perguntou se seria interessante essa estratégia na atenção básica e como eu falei eu acho que é muito muito importante sim eu acho que tem uma pergunta aqui na região tem uma pergunta de Francisco aqui né pelo que eu tô vendo achei muito interessante pelo retorno com o doutor disse meu filho pequeno tem ceratocone e sempre tenho essas consultas graças e o ceratocone ele é uma alteração na córnea a córnea é como se fosse o vidro do relógio do olho da gente é uma camada mais superficial certo e ela tem uma curvatura padrão quando essa curvatura ela foge um pouquinho do normal a córnea que é arredondada pode formar-se ficar num formato cônico então a córnea ela é pra ser assim mas arredondada ela pode ficar em cônico por isso que o nome é ceratocone cerato é córnea e precisa de acompanhamento porque hoje em dia já existe até tratamento que a gente disponibiliza aqui pelo SUS que é um crosslink que é uma radiação ultravioleta pingando colírio de riboflavina e com isso a gente consegue fortalecer a córnea e evitar que ceratocone progrida mas graças a Deus hoje evoluiu-se muito tem também tratamento com anel tem tratamento com transplante córnea então o ceratocone é um tipo de problema que pode levar a uma cegueira mas entra naqueles que eu falei de cegueira reversível se ela progredir a ponto de o paciente não conseguir usar uma letra de contato ou um óculos que melhore a visão por conta do astigmatismo alto tem sempre a possibilidade de fazer algumas cirurgias pra poder reverter isso até o próprio transplante de córnea eu gostaria de dizer que eu também tenho uma pergunta primeiro eu queria dizer que eu adorei a palestra foi um deleite de fato e também a facilidade com que trouxe a didática eu acho que tanto usuários quanto profissionais quanto a gestão conseguiu captar informações extremamente valiosas e aí doutor eu tenho uma inquietação que na verdade o senhor trouxe que as doenças e os agravos populares eles têm vários recortes na verdade o recorte geracional o recorte socioeconômico e tem um documento que foi elaborado pelo Conselho Brasileiro de Ophthalmologia que ele se chama as condições de saúde ocular no Brasil inclusive saiu no ano passado 2019 e que ele diz que o sexo também influencia em alguns agravos e que por exemplo estudos indicam que mulheres de todas as regiões do mundo também tem um risco maior em desenvolver esses agravos a que o senhor dedicaria isso de as mulheres desenvolverem mais doenças oftalmológicas populares do que homens existem algumas doenças que por caráter genético mesmo não existe uma explicação ao certo de fato que às vezes as mulheres são mais propensas a ter o que eu acho também que tem muito que a gente conversa muito nos estudos é que na verdade a mulher ela se cuida muito mais a mulher ela tem uma cultura de procurar uma atenção à saúde muito mais então muitas vezes existem mais detecções de doenças e mulheres em algumas situações pura e simplesmente para a mulher procurar mais o atendimento médico então a gente sabe que o homem existe todo esse tabu exame de próstata não sei o que o homem não quer fazer na mulher não existe aquela cultura desde cedo de que ela sempre vai à ginecologista porque ela sabe que tem que ir quando menstrua preventivo não sei o que homem é ditado a fazer preventivo só quando está com lá problema de próstata lá para os 50 60 anos então não existe essa cultura de um médico dizer assim olha você precisa procurar um médico para cuidar da sua saúde homem masculino a da mulher já existe essa cultura há muito tempo então muitas vezes não é uma doença específica que é mais frequente em mulher mas sim muitas vezes porque a mulher acaba procurando muito mais os serviços de saúde do que o homem porque o homem não se cuida o homem é fogo para se cuidar vou dar continuidade aqui a algumas leituras de comentários também Gaziela diz que obrigada iria ajudar muito aqui no interior e ela disse também que foi excelente que gostaria de solicitar inclusive para quando for possível uma web aqui para os profissionais da nona ou da quarta macro mesmo que tal Maíra? perfeito Zizi que tal doutor Vasco? vamos organizar com o PCD e a gente consegue fazer isso olha aí que coisa boa e a Andrea Franklin ela vem dizendo parabéns para o doutor Vasco que usou uma linguagem clara e objetiva realmente a linguagem foi maravilhosa super objetiva e acessível mas parabéns aqui vamos estimular as regionais ao treinamento dos profissionais da atenção sou enfermeira e realizei puericultura muitos anos e nós pegamos muitas crianças no primeiro ano então assim é uma demanda que realmente vem de todos de todos os lugares tanto do estado quanto do mundo e em todos os ciclos de vida e assim a equipe a importância da equipe multidisciplinar é muito grande nenhum profissional sozinho ele tem mão e braço para fazer tudo cada vez mais a gente sabe da importância de você ter uma equipe multidisciplinar para que a gente tenha um tratamento da saúde adequado o médico não faz nada sozinho o enfermeiro não faz nada sozinho o técnico assistente social o terapeuta ocupacional o fono o físico ninguém faz nada sozinho quem pensa assim está um pouco atrasado no pensamento então a gente realmente a gente é uma equipe multidisciplinar não é à toa que a gente tem grandes avanços nisso porque a gente cada um indo fazendo a sua expertise na área vai trazer mais benefício para a população e é de fundamental importância eu lembro quando a gente participava na época que eu era residente e que eu participava ativamente hoje em dia eu participo não ativamente mais em bastidor mas participava ativamente dos projetos que a gente ia ver as crianças nas escolas chegava o ônibus lá com as escolas estudo então quando a gente começou a ter crianças que já eram triadas na escola que a gente ensinou as professoras a fazer o teste da acuidade visual a ver as letrinhas a gente conseguiu beneficiar muito mais crianças porque a gente só ia examinar as crianças que realmente tinham visão ruim né então vinha muita criança às vezes você pegava uma perdida com a visão ruim então isso começa isso é o papel que é o papel do professor de ter sido treinado de ter feito o teste da acuidade visual então a gente sabe que o paciente tem a visão ruim então a gente já fez projetos no interior chamado OneSight que eu acho que Maíra já deve você falou que estava há quanto tempo Maíra na secretaria? na secretaria eu acho que eu estou a 13 no projeto então você já eu não sei se você participou ativamente diretamente do a gente tem um projeto chamado isso OneSight né isso nossa todo ano a gente fazia um mutirão com vocês isso é aquele projeto que é espetacular eu lembro a gente ter examinado num período 35 mil crianças vinha um pessoal de fora com fábrica a gente fazia o óculos na hora aquele é o projeto dos sonhos porque você examina a criança completamente a criança saia escolhia o óculos fazia o óculos na hora e recebia então isso é o projeto dos sonhos nós já estamos até o ano retrasado ano retrasado exatamente e aí a gente atendia em duas semanas 5 mil crianças e o óculos sendo entregue na hora ou no máximo no outro dia excepcionalmente quando era um grau muito forte às vezes ia para São Paulo e depois voltava mas a grande maioria das crianças tinham benefício nos graus altos o LAFEP a ótica estadual é porque quando eu participei a primeira vez e aí agora levava um tempo a gente como estava na fábrica do LAFEP lá que é aqui então a gente dava depois de uns 15 dias no máximo o óculos chegava ao usuário é porque eu acho que quando a gente fez o primeiro on-site que eu participei mais ativamente eu acho que a gente não tinha ainda a parceria com o LAFEP então acho que no primeiro nós não participamos realmente estamos abertos também para a gente retomar quando tudo interromper exatamente tem mais comentários tem mais comentários sim e aqui continuando Andréa dizendo que será muito importante as enfermeiras também serem treinadas que já está pensando Grazi dizendo que já está pensando nas estratégias lá no interior está super animada maravilha e aí que seria um sonho e lembrando que os agentes comunitários também captando os pacientes de catarata que o SUS achou realmente isso Andréa ela é a superintendente da diretoria que fica na organização aí das UPAES das UPAES dos hospitais também a nossa grande parceira que faz também o que aconteceu nas unidades isso que Andréa falou é muito importante eu lembro quando a gente fazia a cirurgia de catarata no interior com o ônibus cirúrgico e que eu também já fui várias vezes pessoalmente fazer a triagem a gente tinha naquela esprinta da fundação na van que tem um consultório móvel dentro então assim se não é o agente de saúde ir lá atrás dos velhinhos para poder vir para fazer exames não vem não porque culturalmente as vezes as pessoas dizem não é eu vou ficar cego mesmo minha avó morreu cega meu pai morreu cego então eu vou morrer cego é aquela questão da morte civil de severina que vai ficando assim e vai e se contenta com isso então assim se não é o agente de saúde para estar atrás desses pacientes e arrastar as vezes literalmente a gente tem dificuldade de trazer esses pacientes para o atendimento eles são fundamentais nesse sentido pronto a gente vai ler os últimos comentários para encaminhar para o pensamento a gente já estourou um pouquinho o horário então eu vou ler aqui que é olha lá eu não sou o tempo mas podem continuar então a última pergunta de Graziella que ela está dizendo que na maternidade é indicado também fazer o teste Lilian Barros está dizendo que estávamos falando isso hoje na Quinta Géres como esse projeto foi um sucesso e contribuiu para a saúde oftalmológica de crianças e adolescentes nessa região foi lindo Lilian e Grazie continua o ideal é realizar o teste do olhinho no primeiro mês de vida da criança isso pode ser feito na maternidade sim tá certo esse teste às vezes é mais difícil tal dependendo de quando a paciente a criança sai mas o ideal realmente é no primeiro mês de vida porque aqui a gente também é um centro especializado em cirurgia de catarata congênita então assim catarata congênita às vezes dependendo do grau de catarata congênita a gente opera crianças com 3 4 meses de vida entendeu e só para dar mais uma uma um exemplo da complexidade do cuidado oftalmológico desde o nascimento quando eu estava saindo aqui que eu estou aqui na fundação hoje eu operei um paciente hoje de manhã e vim para cá para a gente fazer essa palestra estava tendo uma cirurgia lá no bloco cirúrgico de uma criança com retinopatia da prematuridade do hospital Barão de Lucena que nasceu prematura ela tem um mês e hoje com um mês de vida ela está com 2 quilos então a criança é bem pequenininha e aí ela acabou evoluindo com descolamento de retina por conta do da retinopatia da prematuridade e o outro um olho já está ruim o outro a gente já conseguiu salvar porque fez laser então assim se a gente não tivesse esse programa de examinar as crianças prematuras que aí você consegue fazer laser precoce e tudo a gente deixar para cuidar depois veja a criança tem um mês de vida um olho dela já infelizmente ela já perdeu a visão a gente não tem mais como recuperar porque a retina descolou então assim algumas coisas em oftalmologia a gente não tem tempo de esperar e em criança por isso a importância do teste do olhinho infelizmente a retinopatia da prematuridade a gente não detecta no teste do olhinho mas aí através de critérios de peso tempo de nascimento crianças prematuras que fazem uso de oxigênio aí acaba entrando no critério e essas crianças são examinadas para detectar mas é muito importante é importante que seja realmente o primeiro mês de vida esse teste do olhinho isso e o ideal seria que seja feito na maternidade caso não doutor Vasco até o primeiro mês e aí a gente de fato faz parte também da triagem no Natal então a gente vai estar aí planejando cinzes e todos que estão aqui participando essa capacitação que é muito importante e eu acho e eu acho que estragolamos o tempo um pouquinho mas tão boa que por mim eu ainda ficava mais um pouquinho para o doutor Vasco eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade com esse seu currículo a sua agenda não é fácil foi um grande aprendizado eu acho que deu mais vontade aí instigou grupos participantes a estar bolando também e planejando ações voltadas à saúde ocular no seu território agradecer a todos e todas que participaram aqui muito obrigada vamos sim marcar mais encontros como esse né doutor Vasco já estamos continuando aqui voltar nossas capacitações no ano que vem e gostaria de agradecer também em nome do secretário doutor André Lomba a sua participação agradeço pessoalmente a ele também a convite de atenção à saúde doutora Cristina Mota que manda um abraço também um agradecimento especial a você para obviamente a telesaúde né que ser essa plataforma maravilhosa essa equipe maravilhosa aí que está ajudando bastante a gente se reinventar num período como esse a gente não ia estar avançando como a gente está conseguindo né então muito obrigada telesaúde também Juliana que está aqui conosco e toda a equipe maravilhosa vocês são as grandes parceiras e é isso gratidão até o próximo encontro que vão ter mais com certeza doutor Vasco muito obrigada e adorei adorei hoje obrigado também Mayara Beatriz doutor Vasco obrigado obrigado a todos a gente está disposto aqui eu venho representando hoje também a sociedade da oftalmologia de Pernambuco a gente está sempre disposto a poder ajudar no que for necessário aí a vocês obrigado aí pelo convite abraço a todos boa semana com o feriado muito obrigada tchau 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 não esqueçam de adquirir o seu certificado seu doutor Vasco eu já enviei e vi o seu está no seu e-mail e daqui dois dias essa UEM está sendo disponível no YouTube o canal está aqui na imagem do YouTube para vocês entrar e acessar o link e não esqueçam de compartilhar essas informações viu e não esqueçam